E o Estado começa a distribuir amanhã as 278 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Eu converso agora ao vivo com a repórter Larissa Pimenta. Boa noite, Larissa. Essas doses que vão começar a ser distribuídas amanhã são aquelas que já tinham chegado na segunda e no último domingo, certo? Uma boa noite para você e a todos que nos acompanham. Olha, é exatamente isso. Elas serão encaminhadas a partir de amanhã para as 28 regionais de saúde de Minas Gerais. Em relação à demora por ter chegado no domingo e na segunda e na última remessa de vacinação que nós recebemos, a vacinação já foi, mesmo que simbólica, no mesmo dia. O governo do Estado informou hoje em coletiva a motivação. Já vou adiantar um pouquinho, que é a preparação para que os municípios recebam essa vacina. Uma vez que agora o frasco cabe em 10 doses das duas vacinas, tanto a do Butantan quanto a da AstraZeneca, e também que antigamente cabia uma dose só. Mas vamos escutar o que a subsecretária de Vigilância em Saúde falou a respeito hoje em coletiva. A gente precisava de um tempo para nos reorganizarmos, até porque, como eu disse, é uma vacina da AstraZeneca de um outro fabricante. A gente precisava organizar a estratégia para que os municípios também tivessem a tranquilidade de execução da vacinação em si e no seu território. Então, organizamos o quantitativo, recebemos mais quantitativo da Coronavac, com apresentações em frascos diferentes. Então, foi possível a gente elaborar instrumentos, notas orientativas aí, para que os municípios e as regionais de saúde seguissem. Volto com você, Carol. Obrigada pelas informações, Larissa.